Ravenna se tornou uma das integrantes mais populares dos Jovens Titãs graças à animação da equipe dos anos 2000. Mas muitos não sabem que antes disso, a Ravenna era apenas uma personagem mais secundária assim nos quadrinhos. Mas atualmente, ela é um dos maiores pilares da equipe dos Jovens Titãs na DC Comics. E um dos maiores pilares também quando se fala de feiticeiros, personagens que utilizam magia. A Ravenna, pra quem não sabe, é filha do Trigon, um demônio de uma outra dimensão na DC. Trigon, que foi criado a partir dos sentimentos ruins do povo de Azarath. Um conquistador de realidades, destruidor de mundos e alguém que se iguala ao espectro e nível de poder. Lembrando também que o Trigon vira e mexe e tenta conquistar o reino dos céus. Batendo até mesmo de frente com a presença, que é o deus criador de toda a DC. Assim como todos os seus filhos, Ravenna também é um ser de incrível poder. A ponto onde o Trigon, seu pai, queria absorvê-la, para assim ele se tornar invencível. Durante um crossover com a Marvel, a entidade Fênix disse que a Ravenna poderia ser igual a Fênix. Se ela e a Ravenna fossem da mesma realidade. Meio que ficou entendido ali, né? Que se a Ravenna, no seu nível de poder máximo, estivesse na Marvel. A Ravenna seria vista como uma entidade. Assim como é a Fênix, cara. Isso é bizarro. Prova que a Ravenna é sim muito poderosa, né? Só que como é um crossover, tem pessoas que falam que isso é canônico. Tem pessoas que falam que isso não é canônico. Então se a Ravenna é tão poderosa assim, imagine ainda se ela ficasse mais poderosa. Vai mais além. Imagina se com todo esse poder, a Ravenna ainda se tornasse maligna. Pois é, foi isso que aconteceu na fase dos quadrinhos Estágio Futuro da DC. Aonde a Ravenna se torna uma ameaça a nível multiversal. Só lembrando que a linha do tempo da DC estava bem bagunçada nessa época. Então alguns desses acontecimentos são no passado e outros no futuro. A equipe dos Titãs, ao lado do Shazam, estavam ali enfrentando os quatro cavaleiros do Apocalipse. E recuperaram a Lança do Destino para atrair todos os quatro cavaleiros para um só local. E isso em um futuro alternativo. A Ravenna, do jeito que ela é esperta, sabia que a lança não poderia matá-los. Mas ela nem queria isso, cara. Ela queria apenas que todos ficassem juntos em um único local. Então ali aparecem os cavaleiros, Guerra, Fome, Peste e o Cavaleiro da Morte. Todos eram heróis que foram corrompidos pelos cavaleiros originais. Mas o principal foi o Wally West, o Flash, que se tornou o Velocista da Morte. A batalha foi muito dura, mas a Ravenna conseguiu utilizar um feitiço para prender os cavaleiros dentro dela. Mas esses cavaleiros eram muito poderosos. Eles eram pura crueldade e estavam corrompendo a personagem. Porém, cara, nesse momento Shazam e a Ravenna tinham conversado e listiam um acordo entre eles caso a Ravenna se corrompesse. Shazam então levou a personagem para dentro da Pedra da Eternidade. E assim Ravenna foi se sacrificando para ficar presa eternamente com os vilões. O Shazam ficaria de guarda para que os demônios não invadissem a Pedra da Eternidade. E assim não libertassem a personagem muito poderosa que agora inclusive estava corrompida. Porém, meus queridos, de dentro da Pedra da Eternidade, a Ravenna conseguiu comunicar e controlar os seus corvos para que esses corvos falassem com o Neron, um rei infernal, um demônio de uma outra dimensão também. E com isso, a Ravenna conseguiu firmar um acordo com esse novo rei do inferno. Neron iria libertar a Ravenna e ela deixaria para ele a Pedra da Eternidade para ser comandada. O demônio Neron conseguiu manipular o Shazam, o fazendo se dividir em dois, o Shazam e o Billy Batson. Acontece que o Billy é necessário para o Shazam. E sem ele, o personagem mata o espectro do passado com a lança do destino e liberta a Ravenna. Agora com o título de Crueldade, Ravenna Crueldade. Ela fez com que o Neron e todos os seus demônios se curvassem a ela. No século 853, ela já havia consumido mais da metade do universo. Alguns dos seus feitos foram destruir toda a força de aceleração, que fez inclusive parar todo o movimento do multiverso. Então aquela história que a gente diz lá que, ah, mas o Flash, os velocistas são imortais. São os heróis bases ali, mais poderosos de toda DC Comics. Isso até você destruir a força de aceleração que dá os poderes para os velocistas. No caso aqui, a Ravenna conseguiu fazer isso. A Ravenna Crueldade ainda conseguiu destruir Nova Gênesis, que é tão grande como o universo também é o reino dos novos deuses. E absorveu também dimensões infernais inteiras, incluindo a dimensão infernal do seu pai, o Trigon. Lembrando que o Trigon bate de frente com seres cósmicos, cara, perto da presença. A Ravenna também pôs abaixo, cara, Skyland, que é a terra de todos os panteões de deuses, como os deuses gregos ali do Olimpos, os deuses asgardianos, celtas e tantos outros panteões. E quando o Vingador Fantasma foi para o inferno, ele afirmou que não existia mais nada lá. Graças à Ravenna, nem mesmo as almas, todas foram consumidas pela Ravenna. Derrotou também sozinha o exército de Atlântida, como se não fosse nada. Lembrando que o povo de Atlântida ali do Aquaman, cara, possui um conjunto de magos poderosíssimos nos seus batalhões, além de tecnologia e muitos guerreiros. Matou os Lordes da Ordem e do Caos, que são entidades cósmicas, deixando alguns Lordes do Caos vivos como seus servos. E também matou o Mago Shazam, o mesmo que deu os poderes para o Billy Batson. Além também de derrotar todos os pecados capitais com muita facilidade e fazer deles os seus escravos. Mas aí você pensa, puxa, a Ravenna Crueldade é muito poderosa? Ela vai além, meus amigos. Agora a coisa vai ficar séria. Essa Ravenna Crueldade, ao lado de seres poderosos, conseguiu invadir a realidade do Superman One Million. Cara, é uma das versões mais poderosas do Superman, alternativas, né? Se não a versão mais poderosa. Aquele Superman que ficou milhões e milhões de anos lá no Sol, vagou pelo universo, pegou muito conhecimento, absorveu energia máxima do Sol e tem poderes cósmicos de alterar a realidade, etc. A Ravenna invadiu essa realidade e matou o Superman One Million, na frente de todo mundo, todos os heróis que ali estavam. Pois é, cara, é isso mesmo que você ouviu. Ravenna Crueldade é muito mais poderosa, pelo menos o que demonstrou ali, do que o Superman One Million. A Ravenna Crueldade também destruiu, ou pelo menos estava no processo de destruir, o Hiper Tempo, que é a junção de todas as linhas do tempo existentes. Foi preciso que a formação da quinta essência daquela realidade se escondesse na Torre do Destino, guardando com eles toda a magia restante para descobrirem uma forma de contra-atacar e conseguir assim derrotar, aprisionar a Ravenna Crueldade. Essa Torre do Destino, na teoria, era impenetrável. Porém, a Ravenna Crueldade conseguiu invadir, cara, e causou uma tremenda de uma guerra ali. Nesse momento, vocês perceberam que a Ravenna estava com os roteiristas do seu lado. Se tornou uma verdadeira entidade cósmica, derrotando demônios, seres divinos, cara. Entidades cósmicas que, na teoria, eram mais poderosas do que ela, e ela estava derrotando todo mundo. Os heróis restantes chegaram na conclusão de que a única forma de parar a destruição eminente da existência pelas mãos da Ravenna era impedindo a sua criação. Ou seja, eles iriam voltar no tempo e impedir que a Ravenna absorvesse os cavaleiros do Apocalipse, impedindo assim toda a destruição da Ravenna no processo. E o encarregado de fazer isso foi ninguém menos do que o Adão Negro. Mas aí que você pensa, cara, não encontraram uma forma de derrotar a personagem no frente a frente. Tiveram que recorrer a voltar no tempo, né, alterar o passado para que o passado também alterasse o futuro. Inclusive, cara, nesse momento, o nível de poder da Ravenna estava absurdo. Alguns fãs foram até o Twitter de um dos roteiristas que estava escrevendo essa história e perguntaram ali pra ele, cara, quão poderosa de fato é essa Ravenna? Crueldade? E a resposta que recebemos foi assombrosa. Eles falaram que a Ravenna estava no mesmo nível de poder da Hecate, que é a deusa da magia na DC, e também no mesmo nível da Perpétua, cara, que é uma entidade cósmica poderosíssima, responsável por várias crises na DC Comics, e também a mãe do Monitor, Antimonitor e o Forjador de Mundos. E só pra complementar, Perpétua é de uma raça enviada pela própria fonte, que é o deus criador de toda DC, para criar multiversos para se juntarem ao Omniverso, a junção de outros multiversos criados por outros seres dessa mesma raça. Já a Hecate, como eu falei, a deusa da magia, surgiu junto do multiverso, e é a personificação viva da própria magia, sendo responsável por criar, inclusive, a esfera dos deuses. Ela foi a responsável por criar e dar os poderes ali pro Darkseid, pro Zeus, cara, pro Hércules, da onde vem os poderes do Shazam, da Mulher Maravilha, tudo é com base na Hecate. A Hecate também foi a responsável por ensinar os primeiros humanos na Terra a utilizarem a magia de forma correta, até mesmo emprestando parte do seu poder para alguns humanos, criando assim os Lordes do Caos e os Lordes da Ordem. Lordes esse que a Ravenna acabou matando depois também, mas são seres de extremo poder, onde o mais poderoso dos Lordes da Ordem é o Nabu, que é o Senhor Destino. Senhor Destino que também pode encarar de frente ali, no mano a mano, personagens como o Espectro e o Vingador Fantasma. Lembrando que o Espectro, cara, é a representação da ira divina, da ira da presença, que é o deus criador de toda DC. Hecate é tão poderosa que a presença precisou criar o Eclipso para contrabalancear sua existência, e a Ravenna supera ou se iguala essas duas personagens que eu acabei de mencionar. Com isso, cara, com esses feitos, a Ravenna se torna uma verdadeira entidade cósmica, no mais alto patamar da hierarquia, ficando bem próximo ali a personagens como Miguel, Lúcifer e a própria presença. A título de comparação, Azatana e Mordo, com os poderes dos Lordes do Caos, foram capazes de manipular as páginas dos quadrinhos, afetando diretamente o Monitor Primordial. E a Ravenna é muito superior a esses dois. Até o momento que eu estava pesquisando, lendo as histórias para fazer esse vídeo, a personagem ainda não teve a sua história encerrada. Como esse quadrinho é uma realidade alternativa que se passa no futuro, os personagens não chegaram ali no estágio da sua criação. Então cabe a nós, os leitores, esperarmos aí para ver o que vai acontecer com a Ravenna, e esse multiverso, essa realidade do futuro dela. Eu acho que já fazem dois anos, desde que a Ravenna Crueldade foi apresentada nessa saga dos quadrinhos, e até o momento, o máximo que tivemos, foi um breve vislumbre da personagem, na última mega saga multiversal. Agora é torcer para a DC Comics não esquecer da sua existência, e trazer para nós a continuação o mais rápido possível. Mas pelo nível de poder que a personagem chegou, eu nem duvido não que eles no futuro tragam ela aí, para ser a causadora de um novo reboot na DC, destruindo o multiverso e obrigando outros seres mágicos a refazerem todo o multiverso, assim gerando novas histórias com novos personagens. Mas aí, você conhecia essa versão da Ravenna? Tá, eu vou trazer um vídeo aqui, um nível de poder de todas as versões que a Ravenna possui. Deixa o like, comenta aqui embaixo outras ideias que eu trago para vocês. Falou, valeu, até amanhã.